Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Estudado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Lucas Passos e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. É isso aí, pessoal. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo com a galera que organiza o oitavo Tarde com Jesus, cujo tema é fé mais esperança e amor. Encontro esse realizado pela primeira vez virtualmente. Teremos também as melhores músicas espíritas do movimento e o horário das nossas mocidades, no Mocidades em Ação. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje nós estaremos com convidados especiais que vão falar de um encontro que sempre ocorre presencialmente, mas esse ano ocorreu virtualmente, que foi o oitavo Tarde com Jesus, com o tema fé mais esperança amor. E participando conosco hoje estão Matheus Garcia, Mariana Moraes, André Cristianes e Laís Marins. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá. Pessoal, como é que começou o Tarde com Jesus? Oi, gente. Bom, o Tarde com Jesus foi idealizado pensando em a gente trazer Jesus para mais perto, né? E a ideia surgiu de uma conversa totalmente informal entre o Victor Meira, lá do GESPED, o Cosme Damião em Itaboraí, e o David, que na época era um jovem que frequentava o GK, o Caminho da Luz também em Itaboraí. Eles se encontraram e numa conversa informal, assim, no meio da rua, surgiu essa ideia do Tarde com Jesus, né? E o evento em si tinha como objetivo, desde o seu princípio, tinham dois objetivos principais, né? Primeiro, emocionar e trazer Jesus, que as pessoas pudessem sair dali, sentindo que estavam saindo de bondadas com Jesus, da Casa Espírita. E o segundo também, um objetivo muito grande que tínhamos, era ajudar socialmente as casas. Muitas casas, na época, que faziam parte do nosso conselho, estavam passando por dificuldades financeiras, e então a gente pensou no evento em que o Departamento de Juventude não tivesse nenhuma espécie de lucro. Toda a renda que a tivesse fosse revertida para a Casa Espírita que fosse sediada. Então, o Tarde com Jesus todo ano acontece em casas espíritas diferentes, normalmente casas que estão dando um pouco de auxílio financeiro, então a gente consegue ajudar nessa coisa. Mas, realmente, nosso ponto principal sempre foi trazer Cristo para perto de nós. E como é que foi para vocês esse ano, essa experiência, né, desse evento online? Porque vocês sempre fizeram evento presencial. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa organização desse encontro? Eu acho que foi uma experiência extremamente desafiadora, porque a gente não tinha, pelo menos, no nosso círculo, né, entre as pessoas que a gente conhece, a gente não tinha muitas pessoas com experiência com esse tipo de evento. Então, a gente teve que estudar as maneiras que a gente poderia fazer e se reunir. E, para isso, acho que foi fundamental também a troca no grupo do WhatsApp. A gente teve pouco tempo para se reunir, mas a gente se reuniu bastante. Acho que foram mais de duas vezes por semana a gente parava de fazer uma reunião, tipo no aplicativo Google Meet ou algum outro aplicativo, mas a gente mantinha diariamente a comunicação pelo WhatsApp. E a gente percebeu nesse processo que alguns pontos ajudaram a gente, né? Essa coisa de a gente fazer, essa reunião, marcar um horário específico para trabalhar, eu acho que foi muito positivo, porque a gente conseguiu se reunir num tempo específico. E outras coisas também a gente percebeu que ia precisar. Como a gente até estava conversando, né? A gente resolveu fazer o evento do Esquenta Tarde com Jesus, meio que um teste para a gente ver os pontos que a gente ia precisar melhorar, que a gente precisava organizar e pensar para o Tarde com Jesus. A gente viu realmente que a questão do apoio técnico, não só o Matheus e a Laís lá na frente, mas o pessoal também por detrás, era fundamental, porque o próprio aplicativo ele exige que as trocas sejam feitas de maneira muito dinâmica, para também não perder o público da live, que o pessoal às vezes não gosta de ficar esperando muito. Enfim, a gente teve que pensar em várias questões, mas eu acho que a principal, que eu fico pensando até agora, é como que a nossa relação com, eu digo assim, a nível de movimento espírita, ela se modifica em época de pandemia, como que a gente pode continuar cultivando os laços que a gente cultivava entre as casas, entre as pessoas, né? Principalmente por meio dos eventos e outras ações variadas com a ajuda da tecnologia. Eu acho que esse pensamento, a gente não pode tirar da nossa cabeça em momento nenhum, porque apesar da gente estar distante fisicamente, a gente precisa se manter conectado com a doutrina, conectado com Jesus o máximo possível e para isso nossos irmãos de doutrina vão ajudar bastante. É isso. E Matheus, como é que foi para você estar tendo essa interatividade, né, com o pessoal via YouTube, né, através do aplicativo que você estava usando? Como é que foi essa experiência para você? Fala, Léo. Cara, foi uma experiência completamente nova, mas de uma forma bem harmônica, bem dinâmica. Foi uma experiência incrível, particularmente gostei muito. Até porque, assim, como live, né, a gente transmitiu através do YouTube, então teve toda uma interatividade, o pessoal comentando, trazendo, fazendo piada, piadas espíritas espíritas de bom gosto, né, dando uma brincadeirazinha. E, assim, cara, foi sensacional, particularmente a experiência para mim foi uma coisa completamente nova, eu nunca tinha feito live antes. Foi a primeira live, as duas primeiras lives que eu fiz na minha vida, de verdade. E, para mim, foi, assim, além da experiência nova, foi como a Léo falou, uma experiência muito gratificante. Para mim, foi uma experiência muito gratificante de pós-evento, pós-live, três horas de live direto, a gente fica um pouco cansado, né, mas, cara, é uma sensação de recompensa, de ganho muito grande. E o mais incrível para mim foi saber que nada daquilo ali foi sozinho, que todo, todo esforço, todo trabalho para que a live saísse, assim, no meu ponto de vista, pelo menos impecável, no meu nível de perfeccionismo, né, foi, ficou muito bom realmente, é, precisou de uma dedicação do grupo como um todo. Então, assim, além da sensação de gratidão à espiritualidade superior, aos amigos espirituais que nos protegeram, nos colocaram ali para poder estar auxiliando através desse evento, cara, gratidão aos amigos encarnados, cada um que foi responsável por fazer esse evento acontecer. Então, a gratidão a Deus, aos amigos, a, pô, enfim, cara, todo mundo que estava participando da live, que estava muito, muito boa, muito boa mesmo. Então, pelo menos para mim. Então, é isso, Léo. E, Laís, como é que foi para você essa sensação? É, boa tarde. Para mim foi assim, foi como o Matheus disse, realmente foi uma novidade, foi desafiador. No primeiro a gente ficou bem mais nervoso, né? A primeira experiência, mas depois foi bem melhor. Conforme o público vai interagindo, deixa a live muito melhor para a gente que está ali na frente, apresentando, né? E, assim, o apoio de todo mundo, quando, mesmo quando alguma coisa sai diferente do esperado, todo mundo apoia. Então, assim, não teve, não tem essa questão de estar com medo de estar ruim, porque a gente sabia que estava todo mundo junto, todo mundo apoiando, é o trabalho de uma coletividade, né? Quando o trabalho é de uma coletividade, a gente se sente muito mais leve para realizar, né? E foi muito bom, como eu tinha dito anteriormente, né? Foi, assim, cansativo, porque a gente fica preocupado, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante saber que a gente está trabalhando em prol de um evento que está falando de Jesus, está falando do Cristo, está trazendo à tona a mensagem da boa nova e é muito bom, gratificante e inspirador, assim. Foi um gasto de energia, mas depois foi tudo reposto. O evento teve várias participações, inclusive dos próprios jovens da região e até do centro que a Mária agora está fazendo parte, né? Lá em Guapimirim. Como é que foi essa organização de vocês? Então, foi basicamente no grupo do WhatsApp e essas reuniões que o André citou, que a gente agendava a reunião e ficava decidindo todas as coisas. Apesar do tempo ter sido curto, a gente marcou bastante reunião e a galera muito comprometida, a gente conseguiu alinhar a programação, né? Alinhar os trabalhos feitos de casas espíritas distantes, né? Como o de Guapimirim, que foi novidade, que a Mariana fez essa ponte, mas acho que ela até pode falar um pouco melhor. Bom, sobre isso, é legal a gente pensar que, na verdade, o Paz com Jesus, ele começa a ser montado alguns meses antes. Então, antes da pandemia vir à tona, a gente já tinha uma casa espírita que ia ser de teatro, nós já tínhamos temas em mente, nós já tínhamos camisas prontas, a gente já tinha muita coisa já desenvolvida e, na verdade, a gente teve que se reinventar. Eu acho que a palavra para o Paz com Jesus desse ano é reinvenção e eu acho que o que une muito o nosso grupo é o fato de sermos um grupo que gosta muito de desafios e a gente se apoia muito. Então, eu lembro claramente da primeira conversa que nós fizemos sobre a questão do Taz com Jesus online e eu lembro que, assim que o Matheus sugeriu, foi um outro jovem nosso que sugeriu e ele, olha, jovem sugeriu que a gente fizesse online. Por um segundo, eu conversei isso com os outros logo após o Taz com Jesus e por um segundo eu pensei, nossa, isso é uma péssima ideia. Mas o estímulo que logo em seguida veio do Matheus e eu me contagiei por aquilo e foi contagiando os outros e essa união nossa faz toda a diferença. E a gente organiza o Taz com Jesus com antecedente. A gente só teve que se reinventar dessa vez, né? Teve que fazer tudo de uma forma um pouco mais diferente. E, como também estávamos conversando um pouco mais cedo, nada é por acaso, né? O fato de eu ter saído de um do quadragésimo segundo, um conselho que eu participava a vida inteira, né? 20 anos da minha vida, praticamente eu participei de um conselho só e eu ter saído de lá e vindo para um lugar bem mais distante, um conselho totalmente diferente, com jovens totalmente diferentes. Nada é por acaso. Então, a gente não tem, tem que em mente dentro do movimento espírita que nós não podemos ficar fechados dentro da nossa casinha. E o Taz com Jesus surgiu no 42 seu, mas nada impede que a gente tenha contribuições de flora e que daqui a 10 anos a gente possa ter um movimento ainda muito maior, que outros conselhos façam o Taz com Jesus, que a gente possa fazer eventos moldados de outros conselhos, de outros estados. O próprio IAMI, que também é um evento nosso, já foi montado na Bahia, moldado com os moldes que nós passamos para eles. Então, essa troca dentro do espiritismo é muito bacana. E eu acho que isso faz muito parte do movimento jovem, essa questão desafiadora, a gente topar desafios, nós somos uma geração muito, que precisa muito de incentivo, mas que a gente tem um lugar muito grande, né? Então, que dentro da casa dos espíritas, seja onde for, a gente possa aproveitar esse gás jovem. Nesse momento, nós precisamos nos reinventar. O nosso estudo espírita não pode parar, a gente precisa se reinventar. Então, acho que o Taz com Jesus é só uma pequena amostra de muitas coisas que a gente pode fazer. E que deu tão certo, porque com certeza, ano que vem, quando o Taz com Jesus, Deus que quiser, puder ser presencial, a gente vai lembrar com muito carinho dessa experiência, a gente vai saber da nossa capacidade que a gente precisar, e a gente vai explorar muito mais hoje as tecnologias que a gente alcançou até outros estados, coisas que, se fossem presencialmente, não aconteceria, né? Se a gente não tivesse esse impulso de desafio esse ano, isso não aconteceria. Então, agradecer muito a sua equipe de desafiadora e essa união tão grande que nós temos. Indo na linha do que a Mari falou, realmente os eventos online, eles proporcionam coisas pra gente que, por mais que a gente, no caso, prefira o presencial, prefira estar com as pessoas, abraçando os nossos amigos, realmente tem algumas coisas que a gente só consegue por meio das vias online, né? É, o pessoal de vários estados acompanhando, a gente tem o nosso amigo até de Belém, acompanhando a gente, e quem dirá, quem sabe um dia a gente chegue também pra outros países, mas isso só é possível mesmo por conta dessas ferramentas. Eu acho que o movimento espírita, agora que a gente tá passando por essa situação, nesse processo de reinvenção, a gente vai adotando algumas ferramentas que antes a gente não dava tanta bola, e usando essas ferramentas, talvez a gente consiga alcançar mais pessoas, que eu acho que é um dos nossos grandes objetivos, acolher mais corações. E eu queria comentar também o que a Mari falou, sobre o processo de organização. É, como toda tarde com Jesus, a gente começa pensando o evento bem antes, esse evento foi, a primeira reunião que a Mari citou, a gente fez foi em novembro, acho que foi início de novembro, e lá desde aquela reunião a gente já tinha um esboço, tudo montado e tudo mais, e é claro, a gente não conseguiu executar da maneira com que estava na primeira reunião, mas com os esforços da nossa equipe, com a ajuda do plano espiritual, a gente conseguiu reinventar nosso evento e organizar ele da melhor forma que a gente encontrou. Agora, uma questão que eu acho que é fundamental ressaltar, que esse tarde com Jesus, eu acho que ficou mais claro para as pessoas, mas que também é uma característica que a gente adota há bastante tempo, é essa união entre as diferentes mocidades, a gente busca um jovem de uma mocidade, tal, para fazer uma atividade, ou para, a gente pede para uma mocidade produzir algum vídeo, e esse ano, graças a Deus, a gente teve a colaboração dos nossos amigos de Guapimirim, que a gente está doido para conhecer, e eles foram a grande novidade, né, do tarde com Jesus, em termos de mocidade, mas quem sabe nos próximos anos, conforme a nossa capacidade, nossa capacidade mesmo de agregar mais pessoas, mais grupos espíritas e mocidades, a gente possa também convidar outras mocidades, dependendo de como vai ser, mas eu acho que é isso. Falando de uma questão agora mais técnica, de questão de maquinário, de questão de programas, que provavelmente, como vocês fizeram uma coisa que foi bem interessante, muitas outras pessoas gostariam de estar procurando recursos para poder fazer eventos similares, o que seria necessário com relação a recursos para poder desenvolver um evento desses? No caso, o que vocês utilizaram? Vai, Matheus! Vamos lá, então. Cara, inicialmente, eu pesquisei muito, estávamos à frente aí, eu e o André, nessa questão técnica, por pesquisar os melhores meios de uma forma que a gente pudesse pagar, porque, enfim, para se fazer verdadeiramente uma live completamente profissional, é requerido uma aparelhagem que é bem cara, uma mesa de som, uma mesa de vídeo, que custa, em média, entre 10 e 15 mil reais, uma mesa dessa, enfim, a gente procurou diversas estratégias, diversos softwares que pudessem nos auxiliar em relação a isso. Tem o OBS Studio, que é amplamente utilizado por muita gente, mas a gente testou e acabou ficando com um delay um pouco grande, mesmo numa conexão de internet boa. Enfim, a gente testou muita coisa, por fim, o André trouxe aí o StreamArge, que é um aplicativo online que ele faz a transmissão, tem uma interação incrível, o delay dele é bem, assim, razoável, bem aceitável, em comparação a outros que a gente testou também. E, cara, eu lembro que no começo eu fiquei procurando todas as formas de ter a live mais profissional possível dentro da nossa realidade. Então, eu procurei câmera, procurei câmera profissional mesmo, procurei câmera, microfone, ligar a mesa de som e tal, mas, assim, honestamente, a experiência que eu tive, tudo deu errado, nesse sentido de procurar o mais profissional. Então, assim, para quem tiver interesse, para quem quiser mesmo, eu não sei se vai ser possível disponibilizar o link aí, eu acho que está compartilhado no Facebook a live, dá uma olhada, vê se ficou interessante. Mas o que a gente utilizou simplesmente foi o notebook e é isso. A gente utilizou a câmera do notebook, o microfone do notebook e o próprio aplicativo, claro, do StreamArge. E uma questão, para quem quiser fazer live, que eu acredito que seja essencial e que no nosso caso foi primordial, foi uma boa qualidade de internet. No nosso caso, a internet era de fibra ótica, numa velocidade, se eu não me engano, de 60, 80 megas, eu não tenho certeza agora, mas era uma boa qualidade de internet e isso é fundamental para que a live ocorra de uma maneira mais fluida. Mesmo com uma internet boa, teve um pequeno momento ali que deu uma engasgada, mas são questões técnicas, acredito que aconteceria se tratando de uma questão de internet, de pandemia, onde muita gente está utilizando e requerendo muito esses serviços. Então, assim, cara, foi muito simples. A gente utilizou um aplicativo online, que foi completamente gratuito, qualquer um pode abrir uma conta aí no StreamArge, que, enfim, é muito simples, a gente utilizou um notebook com webcam, webcam própria do notebook e o microfone interno, além dos cenários por trás e etc e tal. Então, assim, em questões técnicas, basicamente foi isso, mas não tem muito segredo, não. Além do notebook que a gente usou, teve o notebook do André também, o André estava fazendo as coisas pelo notebook dele, então foram, basicamente, dois notebooks. Sim, sim, sim. Três, dois, dois. É, três. Na verdade, é porque é o seguinte, uma live, pelo menos assim, o que eu recomendaria fortemente, a contribuição do André para poder gerenciar o nosso super produtor ali por trás das câmeras, foi absurdamente incrível, foi absurdamente necessária, porque sozinhos os apresentadores ali, quem está fazendo a live, fica muito difícil administrar tudo. Então, assim, o André teve um papel fundamental na nossa live ali, no ao vivo também, por detrás, claro, mas no ao vivo, principalmente, dizendo assim, para mim, para a Laís ali que estava apresentando, porque ele conseguia ficar gerenciando ali os comentários, ele botava os comentários na tela para a gente poder estar interagindo com a galera, os entrevistados também, ele colocava já, aí, tipo, antes, o horário do entrevistado era duas e meia, supondo aqui, não lembro exatamente, o horário era duas e meia, pô, a duas e vinte, duas e quinze, o entrevistado já estava online, era só dar um clique e chamava já, então, assim, foi, assim, sem palavras para descrever o tamanho da necessidade. Então, assim, para quem quiser, não precisa de muito, eu procurei, assim, eu procurei muito, eu procurei mesa de som, a gente tinha mesa de som, eu tinha câmera profissional, eu consegui tripé, eu consegui tudo, mas no final das contas, eu não consegui utilizar nada disso, aconteceu milhares de coisas que eu não consegui utilizar isso. E, assim, eu acredito que foi um grande aprendizado para poder ver que com pouco, com simples, você consegue fazer uma coisa de boa qualidade. Então, foi, basicamente, um André, você vai precisar de um André, um notebook, e é isso, cara, você vai precisar de um André e um notebook. E, claro, o aplicativo, não sei se você prefere, mas a gente utilizou o StreamYard, foi como a gente fez, e, assim, para a gente, eu acredito que ficou muito bom, deu bastante certo desse jeitinho aí. Ah, claro, claro, assim, em relação às partes técnicas, né? Mas, por detrás, vocês também vão precisar de uma equipe muito top para poder organizar todos os vídeos, editar e fazer uma parada incrível, como essa galera do Tarde com Jesus fez. E eu acredito que isso é muito técnico, tem um drive altamente profissional. Mariana, eu disse, não foi vídeo nesse Tarde com Jesus. Pois é, e é um baita trabalho editar vídeo, galera. Oxe. Mas, assim, só para complementar, sem querer também diminuir minha atuação, mas esse aplicativo, realmente, ele facilita muitas coisas, gente. Por isso que a gente recomenda ele. Mas, assim, outras mocidades, outros eventos que a gente está vendo que estão acontecendo, eles usam também de outras ferramentas. Eu vejo a mocidade do IBM, eles continuam fazendo a reunião deles e a Instagram. E lá na live do Instagram, eles conseguem convidar alguns jovens, os jovens podem fazer perguntas, e aparecem também na própria live. Então, é uma coisa bem dinâmica. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de lá, que eles são muito legais. Mas, tem outras ferramentas também que podem ser utilizadas. O Facebook, por mais que a gente não use tanto ele, né? Mas, o Facebook também tem a própria ferramenta dele para fazer live. E tem também uma ferramenta muito interessante que a gente explorou no nosso grupo de estudo, que a gente tem, que é de sala de vídeo, para assistir vídeo. Enfim, sabendo o objetivo do evento, eu acho que é só conversar com as pessoas ao redor, que tem um pouquinho mais de experiência, e procurar o melhor aplicativo, a melhor forma de fazer. Porque a gente tem muitas ferramentas boas para poder continuarmos nos reunindo de diferentes formas, né? E iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa Espaço Jovem. Gente, a gente está falando muito dessa questão de aprendizado, mas voltado para a parte tecnológica. Mas eu fiquei curiosa, assim, para saber de vocês, de forma íntima, assim, qual foi o aprendizado individual de cada um nesse processo, sabe? O que vocês levaram, assim, para a bagagem pessoal de vocês? Eu acho que esse táctico de Jesus, como eu disse anteriormente, foi um desafio muito grande. Eu não tenho a menor facilidade com tecnologia, com absolutamente nada. Se der algum problema, eu só sei ligar e desligar. É isso que eu sei fazer. Então, eu percebi que a gente, primeiro, precisa se atualizar, para a gente possa alcançar mais público, para a gente possa levar a mensagem e divulgar o espiritismo. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Acho que esse foi o meu maior aprendizado. E também aprendi que a questão da união do grupo é essencial. Essencial para essa coisa funcionar. Principalmente porque a gente não estava junto fisicamente. Quando a gente está junto fisicamente, o pessoal aqui está de prova. A gente, em uma reunião, decide muitas coisas. A gente resolve muitas coisas. Mas a gente, estando longe, cada um com a sua rotina, por mais que esteja em quarentena, trabalhar em casa é muito mais difícil. Organizar o seu tempo é muito mais difícil. Então, foi um desafio muito grande para todos. A nossa união foi muito importante. A sintonia com a espiritualidade foi extremamente importante. Quantas vezes nós mudamos planos. Nós fizemos uma reunião no dia seguinte, a gente já mudou. Um dia antes do Tarde com Jesus, eu mandei mensagem lá, chorando, desesperada. Falando, vai dar tudo errado, não vou conseguir fazer. E a Eliane, que é uma das nossas parceiras, conversou comigo, me acalmou. E a gente mudou totalmente o que a gente tinha pensado. Em duas horas, a gente mudou totalmente o final do Tarde com Jesus. Então, o aprendizado é que a gente precisa se atualizar. A gente precisa cultivar a união do nosso grupo. A gente precisa se conhecer. A gente precisa da importância para a opinião do outro. Eu acho que a gente teve que ouvir demais opiniões. Porque o Tarde com Jesus já acontecia há sete anos de um molde. Então, era fácil. A gente só tinha que encaixar temas diferentes. E o molde já estava pronto. Porque dessa vez, não. A gente teve que mudar muitas coisas. A gente teve que se adaptar e a gente teve que aprender a ouvir muito mais. Voltar a ouvir coisas que já estavam entrando no automático. É isso que eu acho que é o aprendizado. Cara, para mim também foi um dos pontos que a Marina falou. A união. A união, para mim, foi uma questão fantástica. Eu me senti como chineses construindo um hospital em 11 dias. Eu literalmente me senti como um chinês. Um chinês não, né? Mas não me senti como um chinês. Eu vi o grupo muito como essa união. Vamos todos juntos. Todos vamos construir algo novo. Todos estamos abraçados por essa causa de fazer o evento acontecer. E assim, foi um desafio como a gente nunca imaginou. Porque a gente, por mais que existissem milhares de desafios, a gente continuou andando, caminhando, produzindo e vamos fazer. Cada um se reunir com a sua mocidade. Então, pensa. Foram duas lives. Uma para o esquenta e uma oficial. A gente teve uma semana para poder preparar cada uma delas. Uma semana, galera. Então, uma semana para poder preparar cada uma delas. Imagina a gente preparar um evento, que a gente prepara meses antes, como a Mariana falou. Já estava tudo pronto, tudo preparado para o evento online. Desculpa. Para o evento presencial. Tudo preparadinho, tudo esquematizado. E aí, pá. E aí, história. E aí, como é que a gente reformula tudo completamente, do zero, para poder atender a uma demanda online. E aí, reuniões e reuniões super produtivas. O grupo abraçou essa causa muito bem. A galera trabalhou, ralou muito. As mocidades se empenharam, construíram, criaram conteúdo. E, pô, ficou muito bom. Então, assim. Vamos lá. Os meus principais aprendizados, que é o foco aqui. O comunicador dá-lhe a falar, né? Então, vamos lá. Principal aprendizado, além da união. Que eu acredito que todos nós temos capacidade de construir coisas incríveis. E aí, eu falei isso com a Laís esses dias. Eu não posso, você não pode. Mas todos nós podemos. Todos nós juntos podemos fazer muito. Todos nós juntos podemos fazer coisas incríveis, grandiosas, de verdade. E um segundo ponto que, para mim, foi um aprendizado incrível. É que com pouco se faz muito. Com pouco se faz muito. Então, assim, não foi um grupo tão grande, assim, de pôr dezenas e milhares de pessoas para poder produzir um mega evento, como acontece. Mas, para mim, foi um mega evento com pessoas incríveis e que se dedicaram e que trabalharam muito para poder fazer isso acontecer. O aprendizado íntimo foi muito grande. E a união, e para mim, com pouco se faz muito. Legal. Quero aproveitar também a fala de vocês, né? Porque é exatamente o que eu estava pensando. Falei, vou falar logo depois da Mariana, porque, para não ficar repetitivo, acabou ficando. Eu vou falar que, assim, a questão do aprendizado foi essa. O quanto a união é importante e o quanto sozinha é difícil, né? Mas quando a gente está unido, quando cada um faz um pouquinho, já diz uma música que a gente escuta muito na evangelização. Cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. E, assim, independente do tempo que a gente tenha, a gente aproveita da maneira que dá. E, segundo a questão que eu acredito que eu tenha aprendido muito, é o quanto é importante a gente valorizar o jeito de cada pessoa, né? Eu achei muito legal a divisão de tarefas que foi feita, porque, assim, ah, você vai ficar responsável por isso e se isso. E, assim, eram coisas que as pessoas se sentiam à vontade em fazer, em realizar. Então, cada um foi se identificando com determinada tarefa. Todo mundo fez alguma tarefa, estava envolvido em alguma coisa, se identificava e que fez muito bem feito. Então, houve muita dedicação de cada pessoa que estava envolvida na organização. E o bonito foi o quanto nós somos diferentes, mas quanto essas diferenças nos complementam. Quando estamos juntos, nós somos muito mais fortes e somos completos, né? Assim, a gente vai juntando o bom de cada pessoa, o que cada pessoa faz de melhor e fica algo incrível, como diz Matheus. Eu adoro a pergunta da Amanda, porque, realmente, quando a gente fala da diferença que a gente está vivendo, o tempo que a gente está passando, a gente foca mais na questão da tecnologia. Mas, acho que as grandes questões, elas permanecem, né? Como que a gente pode engajar os jovens para se sentirem pertencentes do evento, para se sentirem à vontade, à vontade de produzir algum conteúdo, algum material. E, assim, ajudar eles a conseguir transcender algumas barreiras. E, mas, eu acho que até um pouco mais do que isso, como que a gente se mantém conectado com essa turma toda, apesar das distâncias. Porque as distâncias já existiam, né? Se a gente for parar para pensar, pelo menos, estou falando da mocidade Maris Nazaré, da minha mocidade. Tem gente de tudo quanto é canto. Tem gente de Nova Iguaçu, tem gente de Rio Bonito, tem gente de Itaboraí. Então, pessoal, assim, bem espalhado. Mas, como que a gente pode se manter conectado com essas pessoas? Eu acho que todo esse processo, toda essa construção que a gente viveu desse evento, me fez pensar muito nessas questões. Quais são as melhores estratégias para se manter junto das pessoas? E, principalmente, me reforçou a necessidade de a gente ter a sensibilidade para o outro. Aconteceu mais de uma vez. Quando a gente estava fazendo uma reunião, né? Alguém desabafava alguma coisa. Tinha algum problema pessoal. Enfim, aí a gente parava, dava uma atenção. Depois as pessoas iam no privado, conversavam. Faziam a ligação, chamada de vídeo com a pessoa. Para poder dar um incentivo, né? Ajudar de alguma forma. E eu acho que uma das coisas também que ajudou muito nessa conexão foi a gente ter se mantido conectado por meio de reuniões de estudo. Essas reuniões de estudo que a gente faz no Google Meet ou em outros aplicativos, como o Zoom. Porque essas reuniões, a gente tem uma constância que a gente acaba interagindo uns com os outros. Então, eu acho que todo mundo aqui participou dessas reuniões. Seja a reunião que a gente faz na Juventude do Quadragésimo, seja o pessoal de Guapimirim, que eu tive a oportunidade de visitar uma vez. As próprias reuniões da Mocidade do Jecau também estão acontecendo. Eu acho que isso tudo ajuda, ajudou muito, para que os jovens se sentissem conectados e preparados para o desafio que foi produzir Estar com Jesus. Então, você acabou falando uma coisa que, tipo assim, foi muito gancho de uma das coisas que eu queria perguntar para vocês. O que vocês têm achado do papel dos jovens espíritos em eventos espíritos? Bom, eu me recordei agora de uma frase que nós usamos nesse vídeo final que eu falei para vocês, que mudou tudo. 11 horas da noite, a gente estava fazendo esse vídeo ainda, no dia anterior, e uma frase que nós não tínhamos programado colocar e que ela surgiu na hora que nós colocamos, eu acho que é muito importante para toda essa conversa que a gente está tendo aqui. Foi a frase assim, você é candeia e juntos somos sol. Eu acho que cada um dentro da sua casa espírita tem a sua luz, né? E essa união, seja de jovem, seja de adulto, seja de criança, seja o que for dentro da casa espírita, é essencial. É importante a gente enxergar a luz do outro. Eu brilho, mas o outro brilha também. Eu tenho a minha importância e o outro tem a importância também. Eu sempre falo que dentro da casa espírita os cargos não trazem autoridade, os cargos trazem responsabilidade. Então, quando a gente coordena uma mocidade, por exemplo, quando a gente é presidente de uma casa espírita, a gente não é a autoridade de eu sou o rei. Eu tenho responsabilidade de dar espaço para as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas. Eu vou gerenciar aquilo para que as outras pessoas possam aparecer também. Eu acho que o Tartos com Jesus também mostra muito isso, né? Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir. Ou quem vai assistir depois, porque está lá no nosso canal, né? Do 42C no YouTube, a gente percebe como que a gente priorizou apresentações e que tivesse a participação de outras pessoas. Então, a gente teve vídeo, teve participação de mais de 10 jovens, cada um na sua casa. Então, que a gente possa entender que cada um tem o seu papel. É importante. O pouco que aquele jovem pode ceder dentro da sua casa espírita, junto vira um solo. Junto, ele ajuda a somar ao trabalho como um todo. Cada um tem essa importância. Você estava... A Mari falou com relação à questão de se reinventar. E você, André, também falou dessa questão da gente estar tendo que se reinventar, né? Todos nós somos evangelizadores, evangelizamos as juventudes. Como hoje o evangelizador pode estar conseguindo chegar até o jovem? Porque esse é o maior desafio que o evangelizador tem encontrado. Como ele pode estar conseguindo chegar até o jovem? Acredito que com muita empatia, em primeiro lugar, procurando entender a realidade do jovem que ele está querendo atingir, atingir de uma forma boa, claro. E com muito diálogo, Léo. Eu acredito que o diálogo, sendo tratado com muita empatia e a partir da realidade daquele jovem, a gente consegue ter uma boa comunicação. Entender, como o Jung diz, né? Na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Entender que a gente não tem como trazer soluções para todos os problemas de todas as pessoas, mas que a gente se disponibiliza para poder atender a todos aqueles que querem, de repente, serem atendidos, ter uma boa conversa, um diálogo. Acredito que um pouco disso. E acredito que os nossos amigos aí vão complementar mais a partir daí. Bom, na minha opinião, eu acho que o essencial para um coordenador é ele conhecer os seus jovens. Conhecer, não é saber de nome. Conhecer, saber a realidade que ele vive. Saber a família dele, com quem ele mora, o que ele estuda, o que ele gosta de fazer. Ele gosta de arte, ele gosta de filme, o que ele gosta de fazer. Porque assim a gente consegue atingir mais facilmente o jovem. E entender essa questão que o Matheus falou da empatia é muito importante no mundo que a gente está vivendo hoje. Entender que nem todos os jovens têm os mesmos recursos que nós temos. Têm as mesmas facilidades que nós temos. Hoje, graças a Deus, nós temos uma facilidade de ter uma internet boa. Estou aqui em quarentena, mas eu não estou com questões financeiras, eu estou tranquila. Mas diversos outros jovens não têm essa mesma prioridade que nós estamos tendo agora. Então, ter esse olhar empático em relação a eles é muito importante. Acho que essas duas coisas são essenciais para um coordenador de juventude. Nesse momento e em qualquer outro momento. É intimidade com o seu jovem. É aquela questão de quando ele entrar na casa espírita, você bate o olho nele e você sabe se ele está num dia bom ou não. Isso é intimidade. É você conhecer, não só o nome, é você conhecer quem é aquele espírito. E essa questão da empatia. De entender realidades, entender visões diferentes. Eu acho que o coordenador é novamente essa questão de se reinventar. O coordenador espírita em todo momento, não só agora, mas em todo momento a gente tem a oportunidade de se reinventar o tempo inteiro. Então, recentemente, começamos aqui em Guapimbenim um trabalho com uma mocidade nova, que eu não conheço. Jovens que eu não conheço. Então, nós só tivemos um encontro presencial. Somente um. Alguns eu nem conheço, porque o pessoal não tem. E essa reunião foi a reunião que eu virei para eles e perguntei. Olha, eu vou bolar a primeira reunião conforme eu acho e eu estou acostumada. A partir da segunda, eu quero que vocês me contem o que vocês gostam de fazer, qual o hobby de vocês, o que vocês gostam de ouvir, o que vocês assistem, quem mora com vocês, vocês têm irmãos. É assim que a gente está estreitando os laços, né? E quando a gente tem essa união, novamente, que a gente tanto está falando, que a gente tanto fala. Em todas as entrevistas que nós fazemos com você, Léo, a gente sempre fala muito sobre essa questão da união, porque para a gente realmente fez uma diferença enorme. Quando o nosso grupo começou a se aproximar mais, quando a gente começou a se aproximar mais, se ver com mais frequência, uma mocidade do outro, isso fez uma diferença gigantesca. Porque agora nós nos envolvemos juntos em todos os eventos de juventude. Não tem mais o evento de uma casa, o evento de outra. A gente contribui simultaneamente para todos os eventos aconteceram, né? Então, eu acho que isso é o essencial. Eu estou curioso aqui, né, dessa coisa de um visitar a casa do outro. Eu queria mais saber de vocês, tipo, qual a história de vocês com a Doutrina Espírita? E como cada um de uma casa, de um canto, como é que vocês todos se conheceram? Eita, coloca umas três horas de reunião aí, de entrevista. Sem problema não. A galera vai explicar como é que a gente se conheceu. Vai, Mari. Menino, eu, vou ser sincera, não faço ideia. Quando eu conheci esse povo, para mim parece que eu já conheço a minha vida inteira. Me pergunta onde eu conheci, qual casa espírita eu conheci, não sei. Sinceramente, eu conheci o espiritismo na barriga da minha mãe, né? Minha mãe engravidou. Ela estava grava de mim, meus pais, conheceram o espiritismo. E logo em seguida, eu nasci no Rio de Janeiro. Logo em seguida, nós viemos para Itaboraí e eu comecei a frequentar a casa do Jecal, que atualmente é a casa do Matheus e da Laí. E na época, eu acho que eles não frequentavam lá ainda. Então, eu comecei lá, fiquei até os cinco anos. Depois, fiquei até os vinte e três lá no Maris Nazaré, que é a casa do André. Eu acho que a nossa história começa antes da nossa encarnação, sendo sincera. A afinidade que o nosso grupo tem é algo que não foi construído hoje agora. Claramente, assim, por sermos espíritas, a gente não pode nem duvidar disso. Nós sabemos que nós estamos colocados no nosso caminho. Se a gente estiver sintonizado com os benfeitores espirituais, nosso caminho vai nos levando, né? Encontra as almas afins, os espíritos afins. E nós somos, com certeza, um grupo muito sintonizado. Nós, com certeza, já tivemos outras experiências em outras religiões, não sei, em outros lugares de maneira diferente, mas, com certeza, nós já fizemos essa reunião. E, alguns anos atrás, eu acho que isso fez uma enorme diferença. Alguns anos atrás, nós começamos com o que a gente chama de encontrão, que a gente já falou aqui no programa algumas vezes também, que a gente sempre se esqueça porque é uma experiência que fez muita diferença. A gente começou, inicialmente, uma vez por mês, a gente reúne todas as mocidades que o nosso parágrafo fez um segundo. Depois, conforme alguns eventos que estão acontecendo, a gente passou para dois a dois meses. Mas isso fez uma diferença enorme para que o jovem do Maris Nazaré, que ficou em Rio Bonito, pudesse conhecer o jovem, que, na época, tinha mocidade lá em Papucaio, que pudesse conhecer o jovem da mocidade de Itaboraí, do GK, e várias outras mocidades. Eu acho que essa integração faz uma diferença muito grande para que, quando esses tipos de desafios cheguem, como tarde, como Jesus, esse ano, a gente possa estar muito mais fortalecido. Se fosse um grupo muito disperso, seria muito mais difícil de acontecer. Então, é algo que a gente tem que ir nutrindo. Durante todo o ano, para todo o momento, a gente tem que nutrir nessa união. Eu acredito que algumas casas espíritas, isso eu digo porque quem visita outras casas espíritas, dando palestras, também outras mocidades, a gente percebe muito que algumas casas ainda não têm essa realidade. O jovem faz parte dessa casa espírita, então o jovem tem que trabalhar somente nessa casa espírita. E não é sempre a bola toca. A gente tem que estimular que esse jovem possa espalhar para onde ele morre. Eu digo por mim, gente, quando você sai da sua bolha e descobre o movimento jovem espírito, gente, abre um campo que você não está sozinho, porque tem outras pessoas que pensam como você, que gostam de coisas como você gosta, que gostam de eventos espíritas, que você pode cantar junto. Os nossos eventos espíritas e tantos outros, de movimentos próximos do nosso, Niterói, também são movimentos maravilhosos, de que a gente se inspira muito. Começamos muito inspirados nele, inclusive, são movimentos que você percebe que não tem essa diferença. A união é muito visível. Qualquer pessoa, o Léo que já esteve presencialmente com a gente, eu tenho certeza que ele não vai negar isso. Quando você entra no agente nosso, você percebe como você é acolhido, qualquer jovem, qualquer adulto, está muito bem acolhido, você não consegue diferenciar, porque para a gente não precisa, não tem a necessidade de diferenciar que a casa espírita é. A nossa causa é única. Nosso objetivo de ser instrumento de Jesus é único. Você vai onde você se encaixa, sim, onde você se sente bem, a casa espírita que fica melhor para você, mas o trabalho e a união é único. Pessoal, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que vocês enviassem uma mensagem para a juventude espírita. Quero dizer para a juventude espírita que é possível sim, que é possível realizar grandes coisas, mas que sozinho nós somos fracos, mas juntos somos muito fortes, né? E se juntarmos pessoas engajadas, quando temos vontade ativa, as coisas se concretizam e é possível realizar. Temos também, claro, o apoio de toda a equipe espiritual, que se nós estivermos imbuídos no bem, numa tarefa do bem, seremos apoiados. Então, é possível sim. Bom, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é muito parecida com a da Laís, que a gente possa acreditar um pouco mais no nosso potencial, saber ouvir mais a opinião dos outros, dar voz ao jovem dentro da casa espírita, que juntos a gente tem uma importância muito grande, a gente tem um potencial muito grande, que lembrar sempre que a espiritualidade conta conosco o tempo todo, né? Nós somos instrumentos aqui. Então, a gente precisa estar aberto a essas influências positivas, para que a gente possa escutar, para que as intuições possam aparecer. Então, vamos sempre tentar sintonizar com os nossos benfeitores, com os nossos mentores, com os amigos espirituais das casas espíritas que a gente frequenta, para que a gente possa sempre poder oferecer, como o André falou, a nossa melhor versão dentro da casa espírita e fora dela. É isso, galera. É o recado que eu tenho para poder deixar para todos aí, repetindo basicamente as palavras que a Laís e a Mariana falaram, concordo completamente. E só ressaltando que sim, exatamente, é muito possível vocês fazerem, replicarem isso com união, com esforço, com empenho, com trabalho árduo, a gente consegue. E lembre-se que um pouco a gente faz muito. O importante é dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, agora, meu amigo, continua a caminhar. É isso. Concordo com tudo que foi falado, eu só quero acrescentar que, antes de tudo, que a gente procure se cuidar, cuidar das pessoas ao nosso redor, dos nossos amigos, e da maneira que for possível também, como o pessoal da nossa mocidade, do nosso centro. Enfim, para que a gente consiga se equilibrar e trabalhar, porque a gente tem muito trabalho pela frente. O amor é lei, nunca vamos esquecer. Pessoal, então, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje. É sempre um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Vocês já são parte aqui do Espaço Jovem, né? Então, muito obrigado, gente, pela participação de vocês no programa Espaço Jovem de hoje. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Leal, um abraço a todos aí que nos ouvem. Boa noite, boa tarde, independente do momento que vocês estão assistindo. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem de hoje.